Eu quero dizer pra vocês que vão completar 70 anos de idade, a passar tudo o que nós passamos juntos, a ser presidente no meu país e eleger a primeira mulher de presidenta do Brasil, eu pensei, eu pensei que nada mais pudesse me emocionar, eu pensei que nada mais pudesse fazer com que eu tivesse emoções. Eu quero dizer pra vocês, o que vocês estão fazendo hoje na Avenida Paulista, eu espero que seja uma lição pra aqueles que não acreditam na capacidade do povo brasileiro. E nós queremos dizer mais uma vez, o povo brasileiro aprendeu que democracia não é um direito morto sem nunca ter regulamentado na Constituição. O povo não quer que a democracia seja apenas uma palavra escrita, temos direito a isso. O povo não quer ter direito apenas à comida, ele quer comer de verdade, ele quer escutar de verdade, ele quer passear de verdade, ele quer acesso à educação de verdade. Eu, na hora que a companheira Dilma me chamou, eu enlutei muito desde agosto, noite passada, pra aceitar ir pro governo. E ao aceitar ir pro governo, veja o que aconteceu comigo, eu virei outra vez no Lívia Paz e Amor. Eu não vou lá pra brigar, eu vou lá pra ajudar a companheira Dilma a fazer as coisas que ela tem que fazer nesse país. E não vou lá, e não vou lá achando que aqueles que não gostam de nós, são menos brasileiros que nós, e que nós somos menos brasileiros que eles. É como se a torcida do Santos, do Corinthians e do São Paulo, ficasse brigando entre eles e não fosse companheiro depois que termine o jogo. Ele trata a Dilma como se fosse uma mãe que aceitar a família na mesa, não tem todos um escondimento pra fazer uma boa comida, os filhos se levantam e começam a jogar fora o que tem. Quando na verdade, em época de crise, a gente junta todo mundo e a gente come o que tem. E faz o que pode naquele momento que a gente tá vivendo.